Cerca de 5 mil pessoas aguardam na fila em São Paulo por uma cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. A espera aumentou devido à pandemia. E o procedimento por videolaparoscopia é o mais recomendado. Está cada vez mais difícil para o Joacir se locomover e fazer as tarefas simples do dia a dia. Com 143 quilos, ele já não consegue andar por longas distâncias e sente muita dor no quadril. Tenho dificuldades hoje para andar tanto em decorrência da obesidade como da osteoartrose. Então, é uma série de coisas que eu já não consigo mais fazer hoje como há 30, 28 anos atrás. Com tantas dificuldades, ele conseguiu ser incluído na lista para a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde. Essa cirurgia já era para ter acontecido, mas a pandemia, os picos de internações da pandemia, acabaram inibindo essa situação para a própria Santa Casa, que devia estar com leitos até os tampos de covid. A bariátrica, também conhecida como cirurgia de redução do estômago, é um procedimento que muda a forma original do estômago e diminui a capacidade de receber alimentos. O estômago de uma pessoa não operada tem espaço para ingerir de um litro a um litro e meio de comida. Já o estômago pós-bariátrica aceita entre 25 a 200 ml de alimento. Essa estudante conseguiu sair da fila em fevereiro deste ano. Ela realizou o procedimento por videolaparoscopia, uma técnica menos invasiva e dolorida. Agora, se sente uma nova pessoa. Estou muito feliz. Já emagreci 13 quilos desde a última pesagem, mais ou menos 15 dias atrás. E estou muito feliz. Entre os anos de 2017 a 2021, apenas 7% do total dos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde no país foram feitos utilizando a cirurgia minimamente invasiva. Em contrapartida, hoje, 100% das cirurgias autorizadas pelos planos de saúde utilizam essa técnica. O diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgias Bariátricas e Metabólica explica que a cirurgia laparoscópica traz inúmeros benefícios. Entre esses benefícios estão menor tempo de internamento. Hoje, um paciente operado bariátrico fica em torno de 24, 36 horas internado. Além disso, risco praticamente nulo de hérnias e infecção. Melhora do retorno às suas atividades. Hoje, com 15 dias, um paciente pode voltar às suas atividades normais. Na pandemia, houve redução de 82% no número de cirurgias desse tipo realizadas pelo SUS em todo o país. De 12 mil em 2019 para pouco mais de 2 mil em 2021. Só em São Paulo, em novembro do ano passado, mais de 5 mil pessoas aguardavam na fila, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. O Joacir, com quem a gente conversou no início da matéria, fará a cirurgia por videolaparoscopia amanhã. E não vê a hora desse momento chegar. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. É a semifinal do campeonato, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando.